O TikTok, o TikTok, o TikTok é uma máquina, uma máquina de fazer doidos e está roubando o seu tempo. Você já parou pra pensar que o TikTok te manipula? Fica viciado naquela sensação boa que os vídeos nos dão, mas acaba marotonando vídeo após vídeo após vídeo e se sentindo vazio depois. É o tal do Brain Rot, ou seja, declínio cognitivo digital. A maioria das coisas parece meio idiotas, não? Mas por trás de tudo isso tem uma super inteligência te manipulando sem você perceber. E você, já sentiu a sensação de vazio depois de passar horas no TikTok? Qual foi o vídeo mais idiota que você já viu? Enfim, parece uma coisa à toa, não? Mas é tudo milimetricamente calculado. Então, qual a sua opinião? Tchau, tchau.